A palestra foi transmitida simultaneamente em todas as 34 unidades do Estado às 10 horas da manhã da terça-feira. Em Francisco Beltrão, alunos, professores, servidores e membros da comunidade se reuniram na sede do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Eles acompanharam os dados repassados pelo secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto. Com o objetivo de que nós possamos, como uma instituição que tem uma capilaridade muito grande no Paraná, estarmos juntos e nos colocando à disposição junto às entidades organizadas, governamentais ou não, para que possamos colaborar na campanha de combate à dengue. A preocupação dos órgãos com a doença é devido ao aumento de registros de casos em todo o Estado neste início de ano. Nas três semanas iniciais de 2019, nós tivemos 148 casos e esse ano nós já superamos 6 mil casos de dengue. Então, realmente, esse panorama nos preocupa muito. Nós temos sim uma possibilidade, estamos numa situação de risco para uma epidemia, e temos então uma possibilidade aí de ter um número muito grande de casos de dengue no Estado do Paraná como um todo. Durante o evento, a gerente executiva do SENAC, Di Francisco Beltrão, anunciou que a unidade vai colocar os servidores à disposição para que sejam multiplicadores na campanha de combate à doença. Nós atendemos uma região de abrangência de 26 municípios, além de Francisco Beltrão. E, portanto, esse aluno, esse professor melhor capacitado, poderá ser um multiplicador e um conscientizador aonde ele estiver. Na área da 8ª Regional de Saúde, responsável por 27 municípios aqui da região sudoeste do Paraná, este ano foi apenas um caso confirmado de dengue. Já em Francisco Beltrão, não teve nenhum caso confirmado, apenas algumas notificações. Em 2019, foram 15 casos, 8 importados e 7 em que os pacientes contraíram a doença aqui mesmo. Apesar dos dados positivos, é importante que a população continue fazendo sua parte. A gente sabe que agora é época de férias, o pessoal acaba viajando, daqui uns dias voltam para cá doentes. Então a gente tem que conscientizar muito a população, os focos dentro de casa, tem que dar uma olhadinha sempre que a gente continue encontrando focos dentro das residências, nos pratinhos de flores, nos bebedouros de animais, nas cisternas. Então é muito importante que a população tenha consciência. Obrigado. Obrigado.